Olá querida criativa, neste tutorial vou lhe ensinar como tricotar umas meias com 5 agulhas de uma forma extremamente simples e descomplicada, vai ser mesmo um par de meias sem espinhas. O tipo de construção de meias que vou aqui ensinar é aquele que começa no cos e termina na biqueira. O calcanhar será o calcanhar tradicional, aquele que pode ser reforçado, e a biqueira será serzida. Então, materiais que nós precisamos desde logo, necessitamos de um novelo de fio, especificamente indicado para meias, é aquele que eu recomendo. São fios cuja composição são 75% de lã e 25% de poliamida, mas podem escolher outro fio, e a espessura indicada para agulhas entre os 2 a 3 milímetros. No caso, eu vou utilizar este novelo da Shaken Meia Riga, o Perfect, da gama Pattern Look, mas podem utilizar outro novelo para tricotar. Este tem a particularidade de que nos permite tricotar duas meias exatamente iguais, porque o fio já vem tingido de forma a possibilitar duas meias exatamente iguais, e como tem matizes diferentes, também nos permite saber melhor qual a altura de nós terminarmos o cos, iniciarmos a nossa biqueira, o nosso calcanhar, portanto, torna-se mais simples este fio para iniciantes. Depois, vamos necessitar das nossas agulhas. Agulhas de 2.75 milímetros, são as agulhas que eu utilizo para tricotar a meia, mas podem usar agulhas de espessura inferior, 2, 2, 25 ou 2,5, ou então mesmo agulhas de 3 milímetros. Eu, no caso, vou utilizar a agulha de 3 milímetros apenas para fazer a montagem das malhas. Este pequeno truque vai permitir que a montagem das malhas na zona do cos da nossa meia fique com uma maior elasticidade, o que permite que depois a meia não vinque a perna e se torne mais confortável ao usar e vestir. E, finalmente, vamos necessitar do nosso marcador de tricot para nos marcar o início da nossa volta. Então, no próximo vídeo desta lista de reprodução que vocês podem encontrar aqui, vão já ficar a saber como fazer a montagem das malhas. Até já! Tchau! 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 Tchau!